Viajando muito, virando muita noite. Foi quando um dia eu estava indo para Belo Horizonte, quase duas atrás, à noite, e eu cochilei no volante. Aí eu falei assim, não, eu não posso continuar fazendo isso com minhas filhas. Tudo bom, Adriana? Tudo jóia, Érico. Prazer enorme estar aqui com você, com essa audiência maravilhosa. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Agora, como sempre começa, Adriana, a gente sabe que você já chegou aos 6.27, senão não estaria aqui entrevistando você. Contudo, eu gosto de entender como essa jornada começa. Como é que você me conheceu? Érico, eu te conheci em 2018. E foi assim, num momento totalmente inesperado. Eu vou até voltar um pouquinho antes. Eu trabalhava numa empresa, num grande buffet. aqui na minha cidade. De onde é a sua cidade? De Sosa, Minas Gerais. Isso, eu sou mineira também. Então, eu trabalhava nesse buffet. E eu fazia muitas viagens, porque, pra você ter uma ideia, a gente faz os maiores bailes do Brasil, bailes militares. Então, eu vivia na estrada, eu fazia o que eu gosto, né? Eu vendia, eu gosto de vender. Só que em 2014, eu engravidei. E eu fiquei grávida de gêmeas. Então, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Eu fui até o final da gravidez, até bem o finalzinho, pegando estrada. E depois que as minhas filhas nasceram, eu não parei. Eu continuei com menos, assim, de um mês, porque eu era comissionada, né? Então, eu continuei viajando, encontrando os clientes. E quanto mais eu vendia, mais eu ganhava. Então, assim... E era muito difícil de me parar, porque eu sempre falava assim, eu saí do emprego anterior porque eu era limitada. Eu tinha um horário determinado, eu só podia trabalhar até tal hora. Fui pra esse emprego, onde eu poderia viajar, além do meu horário de trabalho, pra eu poder ganhar dinheiro. Então, quando eu me vi com as meninas, né? Com as gêmeas, eu pensei... Eu vou ter que dar uma parada nisso, porque eu ficava colocando elas no carro, eu sozinha, dirigindo com as duas atrás, e pegando estrada. E quando eu chegava pras reuniões, colocava uma no cantinho, outra no outro. Às vezes, chorava, as pessoas compreendiam. Mas eu vendia, né? Uau! E sempre... Raiz, hein? Você vendia com as duas gêmeas atrás. Com quantos anos elas tinham? Não, meses. Elas estavam com meses. E eu colocava, tipo, aqueles bebês conforto. E era muito engraçado, porque eu ia muito a BH, lá tem academia militar, e os policiais lá já conheciam. Eu colocava uma no colo de um, outra no colo de outro, eles entertiam. E eu vendia as minhas cestas na maior felicidade. Nunca foi um problema. Até que, viajando muito, virando muita noite, né? Porque eu trabalhava com festa, então você imagina. Eu comecei a me sentir muito cansada. Porque as gêmeas... Você sabe, quem tem criança sabe, que não dorme à noite. Então, eu me sentia muito cansada. Então, eu consegui levar isso aéreo até os quatro anos de idade delas. Então, até 2018. Foi quando eu precisei de um estalo. Tem pessoas que funcionam assim, né? Precisa de um susto pra poder entender que tá na hora de parar. Foi quando um dia eu estava indo pra Belo Horizonte, quase duas atrás à noite e eu cochilei no volante. Foi aí que eu parei, assim, bem no acostamento, já entrando no mato e eu tive aquela sensação terrível de morte. Aí eu falei assim, não, eu não posso continuar fazendo isso com minhas filhas. E aí eu respirei fundo e falei, acabou pra mim. Eu não vou mais trabalhar. Com vendas, né? Viajando, pegando estrada. E o que eu fiz, Érico? Voltei, tomei coragem e conversei com o meu patrão. Falei com ele, olha, não tem jeito mais. Eu não posso continuar nessa vida. Só que, Érico, eu ganhava dinheiro. Eu ganhava muito bem. Eu não posso reclamar. Quanto é que você ganhava? Se eu puder... Agora você ganhava, se você puder... Posso? Meu último salário, Érico, foi 25 mil reais. Meu último salário, que foi uma comissão muito boa, de um grande... Eu vendi o meu maior evento no último mês de trabalho. Então, assim, foi... Lógico, né, que foi um valor extraordinário, mas foi o melhor que eu ganhei foi do último mês. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou comprar uma empresa com o dinheiro que eu juntei até agora. E aí, comprei... Eu fiz sociedade com um casal de irmãos numa empresa de eventos. É o que eu sabia fazer de melhor. Eu já estava inserida no meio. Só que o que eu imaginei, Érico, eu pensei assim, eu, como dona da empresa, eu vou conseguir trabalhar no online, por exemplo, fazer reuniões online, que eu possa... Igual está acontecendo hoje, né? Isso bem antes da pandemia. Eu achava que aquilo era totalmente possível. Só que o meu patrão na outra empresa não permitia. Ele queria o presencial. E aí, né? Justo. Então, eu... Acreditando que seria possível, comprei parte dessa empresa, desse casal de irmãos. Meu irmão, que é meu sócio, entrou junto comigo. Érico, foi um ano, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, só que não deu certo. Eu tinha que ir pra estrada, senão eu não tinha o resultado. Porque as turmas de faculdade exigiam muito aquilo. E aí, veio a grande coincidência, foi onde que você caiu, assim, de paraquedas na minha vida. Porque o meu sócio, dentro lá, a gente conversando, ele falou, vou comprar o Fórmula. Aí, só que eu não dei ideia pra aquilo. E ele foi, comprou o Fórmula, e falou assim, Dri, você tem que estudar o Fórmula de Lançamento, é a sua cara. Aí, eu falei assim, ah, mas eu não tenho tempo, eu tô tendo que vender pras turmas de faculdade, e tal. Não tenho tempo, não tenho tempo, é essa a desculpa, né? E aí, ele falou assim pra mim, Dri, assiste esse vídeo. E ele me mostrou um vídeo, eu lembro, até do Anderson, que arrumava máquinas de lavar roupa. E eu não esqueço, é um vídeo, lembra? Ele ensinava as pessoas a ganhar dinheiro arrumando máquinas de lavar roupa. Isso. E aquele vídeo... Fez uns, muito, né? Fez bastante seis em sete aí, no jogador. Muitos. E ele, né, tinha um filhinho, né? Ele perdeu um filhinho, não sei se você lembra, que foi o start dele também. E aquilo me tocou profundamente, Érico. E eu falei, nossa, será? Será que esse Érico isso é pra mim? Só que eu já vinha vendo algumas propagandas e eu achava que você trabalhava com marketing multinível. Olha que interessante. É porque o discurso parece, né? Apesar de não ser uma coisa completamente diferente, o discurso parece. Ah, cem mil reais em sete dias, aquela coisa toda. Trabalhar de onde quiser, de quando quiser, aquela coisa toda. Recrutar pessoas e tal. Aí eu falei assim, eu já passei dessa fase, já tinha estudado tudo sobre marketing multinível, tudo que é vendas, eu sempre procurei estudar. Então, acabou que, e aí, tudo que eu ligava, tinha Érico Rocha, eu falava assim, não, não passa, que é a mesma coisa, a mesma linha, eu não quero. E aí, depois que eu vi esse vídeo do Anderson, eu falei, peraí, alguma coisa fez sentido. E aí, eu comecei a prestar atenção naquilo. E, aquele negócio de viagens, de novo, tava me incomodando. Foi quando eu cheguei pra esse casal de irmãos, conversei com o meu irmão e falei pra eles assim, olha, não dá pra mim. Eu não quero. Eu custei pedir demissão da outra empresa que eu ganhava super bem e eu estou na mesma. Eu continuo sem ficar com as minhas filhas, pegando estrada, trabalhando muito. Além da, assim, eu não importava de trabalhar muito, o problema é estar longe delas. E aí, novamente, eu decidi jogar o chapéu do outro lado do muro e nós rompemos a sociedade, só que eu falei pra eles o seguinte, por favor, não tire o meu acesso do Fórmula, porque eu vou estudar, eu prometo, agora eu vou estudar. E aí, eu comecei a estudar, comecei a estudar, e aí, Ibérico, aconteceu uma coisa muito engraçada, que quando eu conto pras pessoas, as pessoas falam, não, você não fez isso. O que eu fazia? Eu não tinha mais o meu trabalho, né, eu estava com as reservas que foram acabando ao longo do tempo, e aí, eu falei, eu tenho que economizar. Então, a única coisa que eu lembro, assim, que eu podia economizar mais e fazer, virar um ativo, era o meu tempo. Então, o que eu pensava? Eu pegava as minhas, eu ficava com minhas filhas durante a manhã, e à tarde, eu tinha que levar para a escola. E aí, o que eu fazia para aproveitar o tempo? Porque eu tinha que pegar mais ou menos 40 minutos de trânsito, 40 minutos, às vezes, até uma hora, porque era muito trânsito no horário de uma hora da tarde, para poder ir em viçosa. Em viçosa, é mesmo? Tem trânsito em viçosa, cara, olha que louco, chegou em viçosa o trânsito. Pois é, então, assim, muito trânsito no horário de almoço, é terrível, então, eu levava um tempão para chegar na escola, e eu moro quase na área rural. E aí, eu pensei o seguinte, para eu ir, voltar, e depois ir buscar de novo, e voltar de novo, eu falei, vou perder muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou estudar no lugar mais confortável e silencioso do mundo, dentro do carro, no estacionamento da escola. assim, eu não me atraso para pegar as crianças nunca, né? E assim, eu fiz, né, durante todo o ano de 2019. Uau! Isso. Aí, eu ficava dentro do carro, sustentando. Você sabe que o carro, ele é isolado, acusticamente, né? Não sei se a galera saca, mas é uma paz lá dentro. Não, dá para gravar vídeos excelentes. É, grava-se vídeos excelentes, porque é um dos melhores isolamentos acústicos que existe o carro, né? Enfim, poucas pessoas sabem disso, né? Quando você quiser, tinha uma época que eu tinha que meditar e estava uma zoeira aqui em casa. Eu ia meditar no carro porque é fantástico. Confortável. Confortável, você senta bem, né? quem não sabe disso? Cuidado para não dormir lá, né? Eu acho que tem, já li sobre isso, que tem o perigo de dormir, alguma coisa assim, né? Eu vou tomar cuidado. Eu vou tomar cuidado mesmo, mas enfim. Que legal, mas aí... E aí, eu ficava ali estudando e as minhas filhas sempre falavam assim, mamãe, você vai ser a primeira a chegar na escola? Porque na escolinha sempre tem isso, aquele medo de ser esquecido e eu sempre era a primeira a chegar. Mas é porque eu estava ali sempre, né? E aí que está aqui, ó, meu caderno, né? Eu sempre fui super disciplinada, ó, eu sempre fui aquela aluna do Fórmula que anota cada letra do que você fala. Então, assim, se você precisar de um dia um PDF do Fórmula, tem todo anotado. E aí, Érico, tá tudo bem. Fiquei, fui estudando, foi aí que um belo dia eu fazendo uma live, aliás, eu pedi, eu solicitei pra participar de uma live com você. Isso. E aí você me chamou, mas lá atrás, em 2018, sim, e aí você me chamou e aí eu falei assim, Érico, eu tenho filhas, gêmeas, eu gosto de ensiná-las a alimentar direitinho e tal, e eu queria muito fazer alguma coisa que eu não sei o que eu vou lançar. e aí uma outra coisa, eu tenho paralelamente, eu tenho um buffet, junto com meu irmão, um buffet de comida japonesa, o Japas Gerais, que fazia festa pra esse buffet principal que eu trabalhava. Aí eu sempre ficava na dúvida, eu pego meus conhecimentos de comida japonesa ou eu lanço a questão do mundo dos selos que é o que eu criei pras minhas filhas, pra ensiná-las a comer direitinho. E aí você me falou assim, Érico, Adriana, tem um casal que o nome dele é Luiz Carlos e a Gabi, do Ninos e a Rora. E aí você me falou deles e eu comecei a devorar aquilo, conhecimento sobre os dois e tal. Foi quando uma prima que mora nos Estados Unidos, eu falo assim, gente, como que as coisas vêm acontecendo? Você faz, se você para, você estuda e você faz o fórmula, as coisas vão se encaixando de uma forma extraordinária, as coisas aparecem. Não precisa de você procurar, entende? E é muito louco. E eu falo isso pra todo mundo, porque tem gente que pensa, eu não sei o que eu vou fazer. Fica tranquilo, faz a sua parte, estuda, porque o resto acontece. porque você vai aumentando a percepção daquilo que você nota. Se você não tá lá dentro, você não tem essa percepção, senão você nunca vai notar. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sem a percepção, você não encontra a coisa. Sem a coisa, você não faz o seis em sete. Então você quebra esse elo fazendo um primeiro. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei, mas se eu tiver a chance de comprar um ovo, eu compro o ovo e depois vem galinha que bota o ovo que vem galinha que bota o ovo. Exatamente. É quebrar ela assim como o ovo ou a galinha, né? Exatamente. E aí, Érico, o que que aconteceu? Essa minha prima, ela tem seis filhos nos Estados Unidos e ela falou assim pra mim, Seis. Seis filhos, seis filhos. E aí, ela falou assim pra mim, aqui no Brasil, seis. Seis. É a família linda. E eu aqui com os meus dois, nossa, que louco. E é uma família maravilhosa, né? Eu não arriscaria aqui no Brasil, né? Mas lá tem um pouquinho, eu não sei se é mais facilidade, não sei o que. Não, Nel, aqui a gente tem umas coisas que lá fora não tem, aqui a ajuda é muito mais em conta, né? Então, eu não sei, Érico, eu tenho a sensação, é porque assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, eu tenho a sensação de que lá... É mais fácil. É mais fácil. Mas enfim, essa minha prima vira pra mim um belo dia e fala assim, Dri, eu tô acompanhando você, vi você conversando com o Érico e falando, né, sobre... Aí viu o seu comentário sobre o Ninos e a Rora, ela falou assim, olha, você tem que ver uma moça que mora aqui nos Estados Unidos, ela até achou que essa moça morava lá, essa moça mora aqui nos Estados Unidos, eu levei meus filhos pra consultar com ela e ela falou assim, eu gastou uma fortuna, foi mais de 10 mil dólares porque eu levei a família inteira pra poder consultar durante um período e ela transformou a vida da minha família. Aí eu falei assim, nossa, mas o que essa mulher faz de diferente? Ela falou assim, ó, ela é microfisioterapeuta de formação, né, ela é fisioterapeuta, microfisioterapeuta, mas ela tem um método que ela criou que é um troço, assim, de outro mundo. E aí, eu começo a seguir essa moça, o nome dela, Dalila Machado. Dalila? Dalila Machado. E aí, Érico? Tem as palavras que antes disso não ia pregar na sua cabeça, né, mas ela tem um método, ela falou, primeira palavra, tem um método. Tem um método. Paguei 10 mil dólares pra ela transformar, transformou a minha família e ela tem um método. Você pega assim, se isso passa na vida de uma pessoa que não tá com antena ligada, passa. Só que como você tava super ligada, você começou a farejar. Peraí. Peraí, peraí. E aí? Como é que foi? Cheirinho de sucesso nisso aí. Tá cheirinho de 6 e 7, não tá não? Não. Aí eu falei assim, ó, Érico, mas eu era tão humilde porque eu pensei assim, nossa, eu quero aprender com essa mulher. Vai que eu aprendo alguma coisa pra eu fazer meu lançamento, né? E aí, Érico, quando eu entro no Instagram dela, eu falei, peraí, essa mulher faz tudo que tá no Fórmula. Essa mulher... E ela tinha linguagem do Fórmula, sabe? E aí? Você começou a sacar que ela tinha, ela era aluna, né? Era aluna do Érico Rocha. E aí, essa minha prima me passou o contato dela. Eu comecei a conversar. Comecei a conversar com ela. Oi, Dalila, meu nome é Adriana, eu tenho gêneros, eu sempre faço live, dando dicas pras mães e tal. E aí, Érico, ela chegou com uma conversa de um negócio assim, você que é pai, eu não sei se você já ouviu falar, mas se você não ouviu, você precisa ouvir. Coisas assim, que realmente me assustaram, porque eu nunca tinha ouvido falar, exemplo, minhas filhas tinham uma alergia de pele. Aí ela falava assim, alergia de pele é separação. Onde que você foi há tantos dias atrás, ela falava certinho, que você deixou a sua filha. Eu falei, que? Não é possível um negócio desse? Aí ela falava assim, sim, acontece isso. E Érico, aí ela me ensinava, você vai falar isso e isso no ouvido da sua filha. E, incrivelmente, no dia seguinte, a alergia ia embora. Aí eu falava, não é possível, não é possível. Aí depois, minha filha dava dor de ouvido, eu vivia dando antibiótico. Ela falava assim, dor de ouvido é porque ela está ouvindo o que ela não quer. Aconteceu algo assim, 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 assado. Aí eu falei, aconteceu, Dalila. Ela falava, então você vai falar isso no ouvidinho dela no outro dia, Érico. Não tinha antibiótico, não tinha nada. Dor de garganta, foi isso, isso, isso que aconteceu. Dor de barriga, e aquilo ali, Érico, eu falava assim. Ela tinha uma visão mais comportamental, chamar de comportamental sobre a causa daquilo que não era tão... mente, exatamente. Mente, corpo, e assim... Corpo e mente. A gente pode achar até estranho tudo isso, mas ó, quantas vezes eu não fiz um evento e caí doente depois? Totalmente compreensível hoje pra mim. Quantas vezes? A gente costuma dizer que depois de fazer um grande 6 em 7, é que o 6 em 7 às vezes é o grande, né? Mas não é incomum lá na faixa preta quando a pessoa explode de vender, ela quebra um paradigma muito grande, tipo a Fiô quando fez o 7 em 7 dela, ou eu quando fiz o meu 8 em 7, ou o Mário quando fez alguns desses. Não era incomum, a gente até brinca, vai doer, vai cair doente. É engraçado, né? Por que será que a gente cai doente? A mente é... E ó, você não precisa acreditar nisso tudo não, mas eu tenho uma certa... Eu acho que a mente e o corpo elas são... É... Até meu desempenho físico, né? Eu tenho desempenho... Eu treino quase todo dia. Quase todo dia. E cara, quando eu tô começando esse processo de lançamento, isso aqui, né? Eu tô em umas paradas novas que a gente tá fazendo, um setup novo, tem uma câmera nova, o horário é novo, tem um monte de coisa nova. Time novo, tem uma parte do time que é novo, tem uma parte que não é, então aquela coisa toda. Eu... Eu vejo o meu físico indo pra uma performance completamente diferente quando eu tô fora disso. Então assim, parece... Parece interessante, mas é interessante, a Dalila estuda essa parada. É isso que ela faz? Exatamente, Érico. E assim, é de uma forma tão extraordinária que você falou aí, por exemplo, quando a gente sai de um evento, de um lançamento, por exemplo, e às vezes, você sabe assim que o lançamento exige mil coisas e nem tudo... E que você trabalha com uma equipe e nem tudo é 100% do jeito que o Érico Rocha quer. Por quê? Tem uma equipe porque às vezes a gente... Igual, por exemplo, eu sou copywriter. Nem nunca vai ser. Eu domino. Não tem, né? A gente trabalha em equipe. Então às vezes eu quero palpitar no tráfego, por exemplo, e o gestor de tráfego é o meu irmão. Então ele que dá a palavra final. Então às vezes eu não posso falar, eu evito um conflito e aí o que acontece? A garganta inflama. Então... Ou às vezes você fala e não se sente bem depois porque você sabe que acabou sendo talvez duro demais com alguém que não podia ser duro assim, que não tinha ainda uma pele mais preparada. Tipo, você vai muito forte com uma pessoa que não ainda é faixa preta emocionalmente, né? Exatamente. Isso é interessante. E a garganta... Não, então... Mas enfim, conta essa história. Ela falou, cochichou no ouvido as palavras mágicas da sua filha brincando. Estou simplificando que não é simplificável se você me permitir. Mas enfim, e aí? Como é que foi? Aí ela, né? Deu jeito, aí eu descobri que aquilo era extraordinário e aí, tá bom. A Dalila fala pra mim assim, Dri, ela gostou, ela fez três lives comigo, né? Falando pros pais, pras mães. Ela falou assim, olha, eu tô indo pro Brasil em setembro, quem sabe a gente encontra? Eu tô indo lá pra BH. Eu falei, meu Deus, tá vindo? Eu vou pro Fire Festival. Aí eu falei, ué, eu vou tá lá nesse mesmo evento, já comprei o convite há mais de um ano e, ó, vou encontrar com você lá. E aí fomos, nos encontramos, Érico, surpreendentemente, no segundo dia, quem a gente encontra lá? Nós te vimos lá e vimos Luiz Carlos do Ninos, derroa. Ah, é verdade, ele tava lá. Sentamos com ele, nos apresentamos, nós duas juntas fizemos uma reunião de duas horas com ele. Uau, ele é uma pessoa de incrível, né? Extraordinária, né? E aí, as ideias todas foram se encaixando e a Dalila falou, temos que trazer o Ninos pro Brasil, e, além disso, nós vamos também encaixar isso com o meu método, que é o Procure Cicatrizes, né? Pro de proatividade, cure, né? De autocura. Procure cicatrizes. Ah, show de bola. Procure. E aí? Procure, exatamente. Então, lá no Fire ainda, a Dalila falou assim, nossa, Adri, isso tudo é muito legal, mas eu ainda só lancei e vendi um curso. Eu fiz o ABC, né? Ela tinha sozinha, né? Feito fórmula e vendeu um curso pra começar. Aí, eu falei assim, nossa, que legal, Dalila. E ela falou assim pra mim, e eu acho que eu vou conseguir uma pessoa pra me lançar aqui no Fire. aí eu, porque, Érico, quando a gente tá nesse meio, né? Nossa, a gente respira lançamento, a gente respira coisas positivas, então assim, é fantástico, né? E aí, não rolou o que ela esperava lá, né? De encontrar essa pessoa. E aí, ela me ligou assim, foi no dia 4 de outubro de 2019. Ela me liga e fala assim pra mim, Odri, você não topa me lançar? Aí eu falei assim, Dalila, você tá doida? Eu nunca... Eu e Érico, tá travando? Aí eu falei assim, só se for pra ontem, né? É, Érico. Começamos uma maratona, eu achava assim, que era tudo muito mais fácil, né? E eu pensei, tô estudando no carro um ano, eu vou fazer isso em 15 dias. E nós fizemos, marcamos o lançamento 20 dias depois e... Aqui ó, eu tenho até anotadinho aqui, porque senão eu esqueço, sou péssima de números. Nós investimos, aliás, não investimos nada e vendemos 7.158 reais. Isso soa... Deixa eu só analisar um pouco, né? Porque às vezes isso soa muito bom, às vezes soa muito ruim. Eu já vi pessoas desistirem da jornada porque venderam 7.000, falaram, não, deu um trabalho, é um nu! Como disse, se fosse de Minas, eu falo assim, why not, é assim? Ah não, treino trabalhoso demais, eu vou parar com isso, não, eu trabalho, eu consigo ganhar muito mais isso, meu salário, anem. E como é que foi esse 7.000 pra você? Como é que soou na época isso pra você? Sou bom? Sou ruim? Como é que... Então, como eu te falei, lá atrás eu tinha um salário muito bom, né? Porém, porém, comparado, porque a Dalila me falou assim, ó, eu vendi um curso, então eu falei, se a gente vender mais de um, é porque a gente tá numa crescente. Então, né? Então, significa, se tiver positivo, Érico, se a gente perceber que tá melhorando, tá tudo certo. Então, a gente enxergou aquilo de uma forma muito positiva, mesmo porque a gente queria validar a oferta, conversar com algumas pessoas que compraram pra poder ver se a gente tava no caminho certo. E, Érico, foram só 20 dias, gente, eu não podia querer muito mais do que isso, né? Não, eu paro pra pensar nisso e a gente entrevista as pessoas aqui porque as pessoas têm uma série de expectativas muito grandes. com essa forma, com seis em sete. Sim, é possível. Mas eu faço questão de trazer gente aqui pra saber como realmente é. E, eventualmente, tem sempre um que fez no primeiro lançamento, tem um que fez no vigésimo. Então, mas é legal ver da boca das pessoas pra quando elas entrarem eu ter o cliente certo. Não o cliente da casa dos três porquinhos de palha. Eu quero o cliente da casa de tijolos e casa de tijolos demora um pouquinho mais, apesar de ser mais parrodinha. Mas, enfim, você se interpretou bem, não é sempre assim. Queria até dar os parabéns pra vocês, inteligente, no sentido mais emocional da coisa. Mas e aí? Aí você foi pro próximo lançamento. Isso. E aí, assim, nós seguimos o fórmula ipsis literis, né? Letra por letra. Só que ainda assim, Érico, quando você, eu não sei se você é assim, se você leu o mesmo livro mais de uma vez. cara, você tem uma ideia? Eu tô estudando pra tirar carta, tirar carta, né? Tirar carteira de motorista de barco. Carteira de motorista? Ah! De barco, né? Então é isso aqui, ó. Sim. Eu não tenho prova porque não tem prova aqui, mas eu tô estudando essa parada. Você acredita que é a única coisa que eu tenho que estudar? Eu quero dirigir, aprender a dirigir de barco. Pra você ter uma ideia, eu tô, eu reviso umas dez páginas por dia. Sou eu, né, o Eric? Quantas coisas eu não deixei passar? E, meu, eu tô falando de dez páginas de figurinha. Agora fala de forma de lançamento. Que é mais intenso, é muito detalhe, é mais difícil que de tirar carta de barco. Então, assim, eu entendo, eu entendo, inclusive, se eu que gravei tudo aquilo, revisar tudo aquilo, eu vou ver detalhe. Eu vou ver detalhe, definitivamente. Mas, enfim, eu entendo. Então, então, Érico, a gente, eu revi de novo todo fórmula de lançamento pela segunda vez. E nessa segunda vez, é interessante, né, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, Adriana, de onde que você tira tempo pra poder estudar? Porque você tem gêmeas, né, você tá trabalhando, tem a empresa do Japa que tem que dar assistência, tem que administrar, tem outras coisas, como que você faz? Aí, sabe o que você faz, Érico? Eu não sei se em sua casa é assim, se as pessoas jantam, almoçam, vão deixando aquelas vasilhas ali em cima da mesa, se tem que lavar, ou se tem lavadora, mas o fato é que lá em casa vai deixando aquela, quanto mais bagunçada tiver a cozinha, melhor. Por quê? Porque lá pelas 10 horas da noite, vai todo mundo dormir, e a hora da minha concentração, aí você coloca o celular, assim, bem na frente da pia, que tem água gelada, que não te deixa dormir, e vai assistindo, só passando a aula, assistindo, e aquilo ali dá um gás, e aí você vira noite. Você lava e assiste. E assiste a aula, só que assim, a agenda do lado, você deixa um pano do lado, seca a mão para fazer as anotações, as sacadas, entendeu? Mas isso aí, Érico, é só na segunda vez, porque na primeira, é caderninho na mão, anotando tudo, entendeu? Entendi. Aí na segunda, que é só aquelas percepções, aquelas coisinhas, que você, né, que você tem que pegar, aquelas sacadinhas, aonde que você errou, ah, isso, que eu, né, tô fazendo errado, aí você vai lá e anota. Entende? E aí, eu fiz isso durante, né, mais um tempo, e aí nós fizemos o segundo lançamento. Coloquei, eu liguei para o meu irmão, né, o Adelino, que é gestor de tráfego, eu falei com ele, refaz o fórmula, refaz isso de novo. Ah, e tem um detalhe, muito importante nessa história toda. Eu falei assim, eu falei assim, eu não aceito chegar lá no, no fórmula de lançamento, lá no, no 678. Que foi eventualmente dos alunos, né? Dos alunos, é, e não aceito ficar só olhando, assistindo, eu quero poder subir no palco. E o que que eu fiz? Para pegar o troféu de 6 em 7. O troféu. Aí lembra que lá atrás meus sócios tinham comprado? Lembro. No nome dele? É, eu compro fórmula de novo no meu nome. É, senão você nem ia conseguir ir no evento, né? Não, não, eu é Érico, e eu falo assim, é honrado aquilo ali, e é a coisa mais gostosa do mundo, porque agora eu tenho que estudar, eu tenho que honrar cada centavo que eu paguei. E aí, fomos estudando, fomos estudando, lançamos de novo, Érico, dessa vez investimos 7 mil reais, e voltou 12, 12 mil, e isso foi em fevereiro, de 2020, fevereiro de 2020, de 2020, agora, isso, agora, meu Deus, e aí? Fomos para o terceiro lançamento, só que no terceiro lançamento, Érico, a gente teve uma virada de chave, no primeiro e no segundo, nós fizemos um curso extraordinário para pais, chamava Pais que Curam, é um curso que eu falo assim, que tem que ter na escola, para as pessoas aprenderem, a fazer leitura dos sintomas de qualquer criança, só que, a gente entendeu, que o pai, às vezes, ele não vai fazer aquele investimento, de igual, quando nós vendemos, foi 997 reais, para prevenir as doenças, os pais que estavam comprando, é porque eles estavam vivenciando, alguma doença, às vezes, até mais grave, infelizmente, é assim, Érico, as pessoas esperam passar pelo problema, então, nós falamos o seguinte, nós vamos, então, vender, para quem ganha dinheiro com isso, foi a nossa sacada, e aí, você muda o avatar, Mudamos o avatar, a gente falou, olha, será que a gente está falando, para a audiência certa, né, e vendo, o Érico, o seu 747, assim, eu não perco, porque tem muita, muita sacada, né, é a prática do negócio, né, então, assistindo, eu falei, é para aí, a gente pode estar errando o avatar, e aí, a Dalila, eu falei assim, Dalila, o que você acha, de mudar, a gente falar para profissionais, aí, a Dalila falou, ah, eu acho que ainda não está, na hora, vamos ficar mais um tempo, eu falei, não, vamos tentar, vamos tentar, eu tenho certeza, que isso vai dar certo, ela falou, não, ainda não, só que, no meio desses poucos alunos, que nós tivemos, que eram pais, nós tínhamos dois profissionais, que além de pais, eram profissionais, nós tínhamos uma hipnoterapeuta, e tinha um outro, um salvo engano, era psicólogo, e aí, esses dois, deram feedback, assim, que eu falei, ai, gente, nós estamos muito no caminho certo, era maravilhoso, depoimento dos dois, inclusive, nós usamos esses depoimentos, então, a gente falou, vamos testar, e fomos, para o terceiro lançamento, aliás, minto, quarto, né, quarto lançamento, terceiro do ano, terceiro de 2020, e aí, nós investimos, oito mil reais, e voltou, cento e doze mil reais, cento e doze mil seiscentos e vinte e sete reais, cento e dois mil seiscentos e vinte e sete reais, olha que nome, isso, e veio seis e sete, assim, na raça, com muito, muito amor, e a gente, nós lembramos muito, e para a gente foi extraordinário, foi inesperado, né, apesar de a gente ter trabalhado muito para isso, isso nos surpreendeu, mostrou para a gente, peraí, era o avatar, né, a gente... É em sites que vêm de campo de batalha, né, as cartas não são dadas antes da gente entrar, é difícil de você entender se você ia ter encontrado a Dalila, se você ia ter se juntado a ela, se você ia ter trocado o avatar, isso sem saber a forma, isso no seu caso, no seu quarto lançamento, é isso mesmo? Foi... Isso, exatamente. Contei certo, esse lançamento foi quando? não, foi o primeiro, nós tivemos o primeiro em outubro, que nós investimos, né, cinco mil voltou sete, aliás, não investimos, voltou sete, depois nós lançamos em fevereiro, investimos sete mil, voltou doze, esse foi o terceiro, na verdade, abriu, investimos oito mil, e voltou cento e doze mil, seiscentos e vinte e sete. Esse foi o seu maior lançamento? Não, Erika. Ah, e aí, como é que, e a gente tá falando em abril, e eu queria falar isso pra vocês, porque as pessoas, parece que virou normal agora pra gente, mas abril era, era o começo da pandemia, era o começo dessa, dessa crise, era quando a gente tava indo, comprando álcool gel, de litro, Exatamente, foi bem assim, tudo novo pra todo mundo. Total, e aí o seu negócio explodindo, em teoria, explodindo no sentido bom. Mas e aí, a partir dali, como é que foi, como é que foi a sua crescente, ou a sua, o seu decorrer disso? Então, a primeira coisa, a única coisa que eu acho que foi bem marcante pra gente, que em momento algum nós ficamos pessimistas com o nosso negócio diante da pandemia, então assim, a gente enxergava bem o copo meio cheio, e aí a gente pensou assim, peraí, se todo mundo tá indo pro digital, essa é a hora das pessoas se munirem de conhecimento, pra voltar da crise, com mais conhecimento, e podendo trabalhar com o que elas realmente querem, ou de outras formas, no digital, então a gente falou, vamos investir mais nesse próximo lançamento. E aí nós resolvemos investir 35 mil. Pra alguém que investia 7, 8, 35 era uma coisa... Né? Considerável. Considerável. E aí? Então, e aí voltou 200, aliás, mentira, quando foi 35 não, foi 32 mil. 32. Nós planejamos 35, mas nós não conseguimos gastar o 35, nós conseguimos gastar 32 mil. E ó, pra quem tá aí, tem muita gente que confunde isso, Adriana, eu vou, eu vou, eu vou explicar, porque tem muita gente, ah, ela faz isso porque ela ganhou o dinheiro. Não, ó, ela investiu 0, o montinho era 0, o montão foi 7. Isso é valores brutos, né? Depois o montinho foi 7, o montão foi 12. Era um montão maior que o montinho. Aí depois o montinho foi 8, o montão foi 112. Então o caixa veio do próprio negócio, dela escalando. E aí agora ela tem caixa, ela pode investir se ela quiser, né? Então quanto mais você investe, e aí você investiu 32 e voltou quanto? Isso, 272 mil. 272 mil 490 reais. 490 reais. Isso foi quando? Isso foi em julho. Em julho? Em julho agora. Isso. Que legal. E esse foi o seu último lançamento? Ou você resolveu lançar? Foi o último lançamento. E, ó, e como é que as pessoas seguem a Dalila? As pessoas, ó, Dri, às vezes as pessoas acham que eu tô contratando atores aqui. Às vezes eu contrato. E algum pode achar que você é atriz, que você não existe. Ou achar que a Dalila não existe, que isso não é real. Então, como é que as pessoas veem que a Dalila é real, segue, que participa desse lançamento, que vai usar a forma também. Por favor. Como é que elas te acham, acham ela? Como é que rola isso? Então, o meu tá aí em cima, eu acho. Adriana Castro, TG, né? Adriana Castro, TG. TG de quê? É o seu sobrenome? Não. Talita e Giovana, que são minhas gêmeas. Ah, que legal. Show de bola. E como é que as pessoas acham a Dalila? Isso, Dalila Machado. Dalila Machado, Dalila Machado. Vai encontrar no YouTube, no Instagram, no Telegram, né? Vai encontrar em todas as redes. Ó, sinceramente, você já dava, eu tenho algumas coisas que eu acabo anotando, que vão me pegando, mas você já dava um tapa na cara, não no sentido literal, mas no sentido figurado, nas desculpas de muitas pessoas, desde o princípio. E, ó, antes de entrar na fórmula, colocar duas gêmeas no carro pra vender buffet pelo mundo afora não é qualquer pessoa que o faz. As pessoas acham que filho é hora de parar, e elas param por causa dos filhos. Eu queria te perguntar, o que é que faz com que você busque e, ó, gêmeos? Eu e a Juliana falava de gêmeos, né? Falava. Falava assim, ah, já pensou se a gente tem gêmeos? A gente queria sempre ter dois, assim, pelo menos, era o caso. Às vezes a gente esquece o trabalho que tá e tem mais um, você já ouviu falar disso? Mas, enfim. Mas, enfim, a gente achava, ah, se a gente tivesse gêmeos era muito bom, que dá o trabalho igual e vai ser tudo bom. De uma vez só. De uma vez só até nascer o primeiro. Quando nasceu o novo, eu e a Ju falaram assim, nossa senhora, graças ao Santo Pai que não vieram gêmeos. Já pensou como é que... Então, assim, a gente vê aquele trabalho multiplicado por dois simultâneo, né? A gente tá falando de simultâneo. Hoje em dia a gente tem um de nove e um de três é diferente. O de nove, ele é diferente. O de três tem diferentes cargas, né? Mas, enfim, o fato é que naquela época você já dava um tapa na cara das pessoas que falam que não tem tempo. Você falou, ó, eu vinha o fórmula lavando louço. Inclusive, é uma pessoa que esperava louço juntar porque iam te deixar... Quando você tá lavando louço, ninguém te incomoda. Ninguém te incomoda. Engraçado. Eu, eu... Quando eu tô com a cabeça cheia, eu lavo louço. Você acredita que é o meu modo de... É... Ficar calmo pra lavar louço? Engraçado. Acredito. Acredito. Porque eu faço isso e é... Felizmente, minha esposa não acha que eu preciso lavar louço em muita coisa, mas quando eu preciso, eu coloco uma música e lavo louço. Mas, enfim, você via a fórmula lavando louço do estacionamento, do carro, então, aquelas pessoas que não têm tempo que... É porque não têm gêmeos. Porque aí vai saber o que é não ter tempo. Como é que você faz isso? Como é que... Como é que você usa isso? Por que que você acredita que você consegue e as outras pessoas dão desculpa? O que que é diferente em você? O que a gente pode... É, é o que você falou, né? Tudo é o motivo da ação, né? Elas são o meu motivo da ação, minha motivação, né? Então, basta as pessoas procurarem o motivo da ação e fazer. E uma coisa que eu falo que sempre vale é você ter uma lembrança disso. E eu guardei isso aqui, ó. Não sei se você vai lembrar. Lá do meia, sete, oito. Uau! Sabe essas pulseirinhas abraçadeira que tem? Pra... Pra... Ela não sai, né? Não, eu nunca tirei. E eu só vou tirar quando a gente fizer um milhão no próximo lançamento, se Deus quiser. Uau! Um milhão em um lançamento, né? Nem em um ano. Em um lançamento, exato. Eu tô contando. Nós estamos trabalhando muito pra esse ano. Quem sabe no próximo, né? Com essa audiência que tá aí, que vai lá nos acompanhar. Que massa! Então, você usa essa pulseira pra te lembrar daquilo que você... O tempo todo tá no seu braço, né? O tempo todo tá no meu braço. Tem uma também. Eu achava que ia tirar esse ano. Não sei. Não sei se eu vou tirar a minha esse ano. Porque... Estamos com a maré a favor, né? Estamos com a maré a favor, né? Mas eu achava que ia ser esse ano que ia tirar essa pulseira. Mas talvez não. Talvez não. Mas, enfim. Dito tudo isso, é... Bom. Sinceramente, algumas pessoas vão entrar na próxima turma da fórmula de lançamento. Eu quero o comprometimento das pessoas. Eu luto pelo seu comprometimento. Eu procuro encantar. Eu trouxe você aqui pra inspirar elas. Pra alguém. Falou assim, alguém não acredita no Érico? Porque o Érico é assim, assim, assado. E alguém vai olhar pra você e vai ser o que o Anderson... Anderson, se não me engano, o nome dele foi. O Anderson foi pra você. Alguém não vai acreditar em mim, mas, pô, vai acreditar em você. Porque o Érico não é pai de gêmeos e de repente você precisa ver uma mãe de gêmeos pra acreditar que você também pode. Alguém vai olhar pra você e fala assim, mas ela lançou uma outra pessoa. Não preciso ser o expert. Eu posso lançar uma outra pessoa. Se não quiser fazer vídeo, tem outra pessoa. encontro outras pessoas. Alguém vai acreditar em você? Vai acreditar mais em você? Porque, pô, tem menos que você. Não tem gêmeos. Não tem, sabe? Não tem uma vida tão, vamos dizer, intensa como a sua tem sido no passado. Então, assim, eu acho muito massa. Mas eu acho que a intenção de eu trazer aqui pras pessoas é entender e pegar algum macete da sua jornada. Que você tá nessa jornada faz um tempinho, conseguiu o seu 6 em 7. Vou dizer que não dá mais pra dizer que foi sorte, porque o segundo foi 272. Então, vamos dizer que é um 6 em 7 pra ninguém botar defeito, né? Não foi na trave. Isso. E tem um detalhe nesse segundo 6 em 7, no 272 mil, Érico, nós fizemos 105 mil em 3 horas de carrinho aberto. 105 mil. Fizemos 105 mil no primeiro dia e no segundo nós fizemos mais 100 em alguma coisa. Então, nós fizemos 2, 6 em 1 seguidos, né? É muito louco, né? É muito louco se você parar pra pensar e explicar isso pras pessoas, elas vão achar que é multinível. Nada de errado com multinível, inclusive, entendeu? Mas as pessoas acham que é pirâmide. não tem nada de pirâmide, você não tem que vender o meu produto, você tá fazendo esse produto da Dalila que é o produto que vocês criaram. Agora, que dica você daria pras pessoas que vão deixar de ser curiosa? No sentido, nada de errado com ser curioso, né? A gente começa curioso, você foi curiosa uma vez, mas chegou uma hora que você comprometeu, né? No caso, foi com o seu sócio, depois você sozinha, então alguma galera vai comprometer, alguém vai acreditar que você não é uma atriz. Nossa, Érico, eu poderia dar aqui várias dicas, né? Mas a primeira delas, né? Acredite, acredite principalmente no seu instinto, né? As pessoas, quando eu vi o vídeo do Anderson, assim como as pessoas podem estar me vendo, a gente tem um instinto e a gente precisa acreditar nesse instinto, né? E também, assim, você pensar que a vida pode ser muito melhor do que você imagina, você pode ganhar dinheiro de verdade, coisas assim que eu não imaginava lá atrás, eu estava assim, mega feliz achando que o meu salário era extraordinário, eu lembro do meu patrão falando assim pra mim, você ganha mais que professor de universidade, né? Então, eu falava assim, meu Deus, eu realmente ganho, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando isso para o alto, mas eu acreditava que existia algo além. Então, assim, se alguma coisa não está te fazendo feliz agora, se algo não está do jeito que você não quer, sabe? Não fica perdendo tempo, procrastinando para ser feliz, para fazer o que você gosta, para você ser dono do seu nariz, para você ser dono do seu tempo, dono do seu negócio, para você trabalhar a hora que você quiser, você poder trabalhar mais de oito horas por dia, porque o meu caso não era trabalhar menos, eu queria poder trabalhar mais do que realmente uma empresa aceita, né? Eu queria poder ganhar mais trabalhando no meu limite, né? Porque eu falo assim que prazer a curto prazo, sacrifício a curto prazo é prazer a curto prazo, sacrifício a longo prazo é prazer a longo prazo também. Então, eu queria isso para mim, eu queria ter a possibilidade de ter esse sacrifício maior pra eu curtir minhas filhas depois, curtir mais as minhas filhas, realizar os meus sonhos. Então, o que eu falo pra essas pessoas é olhar com carinho pra essa possibilidade, pra essa oportunidade, abraçar essa oportunidade. Nós estamos vivendo o melhor momento da história pra investir nesse conhecimento que, ah, nossa, se eu pudesse abrir a cabeça das pessoas e colocar lá dentro o que é o fórmula de lançamento, o tanto de conhecimento, extraordinário que eu estudei a vida inteira, eu falo assim, eu sou formada em direito, eu fiz cinco anos de faculdade, eu não aprendi um terço do que eu aprendi em fórmula de lançamento. Então, você fala assim, pelo amor de Deus, gente, se eu tivesse como abrir a cabeça dessas pessoas e falar, invista nesse conhecimento porque é pra qualquer área da sua vida, entende? Pra qualquer coisa que você faça, esse é o melhor conhecimento porque qualquer coisa que você vai fazer, você precisa vender. Então, você fala muito, Érico, do Pai Rico, Pai Pobre, aquele vídeo, aquele livro, pra mim, assim, não tem melhor e pra quem leu aquele livro, né, por exemplo, se quiser pegar, tem podcast, não, tem audiobook, pode ouvir, Lavan Vasilha também, então, escuta e aí fala assim, ele tá lá de graça pra você ouvir e aí você vai pensar o seguinte, nossa, eu quero fazer o que tá ali no livro, você vai encontrar algo muito mais profundo, muito mais extraordinário, com muito mais possibilidades no fórmula de lançamento. É, que louco. Então, assim, super indico. Deu ler o livro e querer ser financeiramente livre, até ser financeiramente livre, de encontrar um veículo pra tal, né, porque uma vez, uma vez você quer, agora eu quero chegar lá, eu quero chegar a Roma, outra coisa é você chegar. né, então, é muito massa da gente ter esse passo a passo agora. Dri, que massa, muito obrigado pela sua participação, de verdade, eu queria dizer que você inspira muito. Quantos anos tem as suas filhas? Cinco, cinco aninhos. Daqui a pouco elas vão ficar ligadas na grande mãe que elas têm, né, elas vão estar muito, não que a mãe nunca é uma pessoa pra gente ser feliz, mas elas, elas estão de parabéns e eu acho que tem uma coisa que elas vão entender isso. definitivamente. Uma guerreira que, uma guerreira, guerreira de verdade. Obrigada, Eri. E eu vou dizer uma coisa, eu sempre falo pras pessoas e talvez isso já tenha acabado, já tenha caído essa ficha pra você, mas isso é só o começo. O seis em sete não é o destino, eu falo isso, o destino vai acontecer ainda daqui a uns anos e vai ser muito legal, muito legal mesmo. E eu não sei, não sei qual vai ser o seu destino, se você vai querer só a liberdade financeira ou só a liberdade geográfica que agora você já tem, você trabalha de onde? Você trabalha de Viçosa? É, da minha casa. Da sua casa, da Rio. De Viçosa. Exatamente. E bem assim, eu olho pra janela, eu vejo as vacas passando no par. De verdade? De verdade! Tem vaca aí? Eu moro praticamente na roça. Ah, que legal. é bem gostoso. E se um dia você quiser morar aí, você continua, se você não quiser, você... É muito massa ter essa liberdade, você é dona do seu próprio nariz, agora quer intensificar o trabalho, intensifica, porque você está no controle, quer trabalhar menos, você também, você pode, é um direito que ele assiste, inclusive, à medida que você cresce o seu patrimônio, cada vez mais, esse dinheiro vai ficar óbvio, essa escolha vai ficar mais óbvia pra você, né? Um patrimônio... Dinheiro, não sei se traz felicidade não, mas traz uma paz. Nossa, eu faço essa ideia. E só pra fechar, né, Érico, o que eu queria passar de mensagem, né, pra todo mundo, é que se a gente conseguir conquistar não só a questão financeira, mas a nossa missão, que hoje, junto com a Dalila, quando eu a encontrei, ela tinha uma missão, né, que é, ela sempre falou assim, eu quero impactar um milhão de vidas, eu quero transformar um milhão de pessoas, e sempre, eu trabalhando, fazendo trabalhos sociais, eu falava assim, nossa, se a gente conseguir impactar um milhão de pessoas com o conhecimento, né, de tirar a dor dessas pessoas, isso já basta, o dinheiro é consequência. Então, assim, a gente tá trabalhando com o que ama, fazendo com que a gente realmente acredita, né, eu tô vendendo um produto que eu sou o avatar mais transformado, entende? Então, se eu conseguir atingir um milhão de pessoas com esse conhecimento, já tá excelente, eu tenho certeza que o dinheiro é consequência. É, e tá sendo, né, e tá sendo. Uau, muito bom, muito obrigado, Adriana, de verdade. Obrigada a você pelo carinho, do convite, muito obrigada mesmo, e por todo esse conhecimento. e por todo esse conhecimento.